Qual é esse Vindibir? 300? Não esquece o nome, vai ser o Vindibir e gravar Já? Fala galera, hoje estamos aqui gravando mais um Vindibir Recebendo nossa convidada Sheila Belfort, da Vita Comunicação E também diretora do Conjove Vamos pra vineta Né? Não, acende não, acende Acende de som Acende de som É desde o céu Tô entendendo nada Não, porque tem a vineta, tem a abertura Tudo aí Quando eu faço esse movimento ele fica pegando, fica editando Fica sacaneando Aí mais o Vindibir É Bem, Sheila, recebemos você hoje aqui no Vindibir Antes de começar a falar, se apresente Quem é Sheila Belfort O que a Vita Comunicação faz? Bom, a Vita Comunicação Ela faz toda a parte de comunicação visual Desde o cartãozinho de visita até o fromlight Então ela faz banner, fachada Adesivação, plotagem de geladeira Nós temos produtos direcionados pra linha residencial E temos também empresarial Bom, a Vita além de trabalhar com serviços de comunicação visual Ela também presta serviços de manutenção Quando você precisar de alguém pra limpar, fazer manutenção empresarial Tipo uma faxineira Que pode contratar os materiais, vassoura Tudo que precisar A gente tem um pacote de serviços Que a gente tem como oferecer É como... é um serviço de manutenção Saber manutenção predial, se precisar Conta, Bente, como é que foi? O que que tu pensavas em fazer antes de ter o próprio negócio? Bom, logo no início, assim, no segundo ano e convênio Um pouco perdida Como todo adolescente fica Tentando buscar algum direcionamento Alguma indicação Pra saber como é que a gente vai... Qual vai ser o nosso próximo passo O passo pro futuro E eu não tinha muito a visão ainda do que eu queria Fazer... praticava esportes Então o que poderia ir pro caminho que eu poderia gostar É ser uma professora de educação física Mas nada muito forte Nada aquilo que tocasse no coração Que valesse muito a pena Tá, aí tu chegou... Fui vestibular, tudo Passou em algumas faculdades Na verdade, particular só, né? Pública nada Não rolou Uma una dedicada, gente Desculpa, mas é... Se é verdade Eu nunca fui uma una dedicada Mas enfim Passei na universidade particular E não tinha dinheiro pra pagar Então a história era buscar a pública Aí não rolou Não rolou Até que teu irmão conseguiu um emprego E te falou e te indicou pra trabalhar Em uma agência, não foi isso? Uma agência de publicidade Na verdade a história é mais ou menos assim, né? Eu já tava no convênio Meu pai tinha falecido quando eu estava no convênio Então a mamãe ainda conseguiu segurar um pouco Pagando um cursinho pra gente E nesse meio tempo de cursinho, né? Eu tinha passado em particular e não ia rolar E meu pai já tinha falecido Então querendo ou não ele era o provedor da casa Um, dois, né? Porque a minha mãe também trabalha Trabalha até hoje E surgiu a possibilidade de trabalhar numa agência Enfim, não sabia nem pra onde vai Nem pra onde vem uma agência Na época Uma agência de publicidade E eles ainda trabalhavam com marketing esportivo Marketing esportivo em termos, né? Que na verdade eles trabalhavam com Placas publicitárias de campo de futebol Então ela tinha contato na Secretaria de Esporte Então tinha tudo que era relacionado a evento Tipo lona, painel, banner Isso ela mexia Então querendo ou não Eu comecei a minha vida lá Na verdade comecei tudo lá Porque enfim Eu não sabia nem como sentar numa cadeira direita Eu sentava meio que largada Assim Eu ia com uma calça de morto Nem pra calça de morto Com cordão de caroço Cabelo todo bagunçado Enfim, naquela época eu nem arrumava a sobrancelha Agora já não dá pra dar uma melhoradinha Enfim, eu não tinha tido Nem um comercial empresarial, nada Nem sabia como desportar Nem atender o telefone direito E lá eu comecei a aprender Na verdade os donos A agência era relativamente pequena Então o casal Era um casal os donos da agência E tinha mais um irmão dela que trabalhava E tinha mais um setor de atendimento e financeiro Até que surgiu a oportunidade de trabalhar em outro negócio Que é aquela agência que você admira, né? Que é a... Imagem e comunicação visual Conta um pouquinho Como foi a diferença nessa empresa? Bom, na imagem e comunicação visual Bom, eu vou contar o passo que eu dei, né? O pulo que eu dei Eu fiquei um ano nessa agência Aí, enfim Surgei a oportunidade de trabalhar nessa outra empresa Fui lá, conversei com ele Porque, enfim, foi uma educação de uma amiga Disse, moço, eu preciso me pagar mais Eu só venho, eu posso... Eu quero vir trabalhar aqui pra outra empresa Eu só preciso pagar mesmo salário Eu recebo um salário mínimo Se o senhor quiser, eu posso continuar a trabalhar Posso trabalhar aqui com o senhor Nas minhas férias Então, tipo, eu não curti férias Eu já saí das férias Porque a moça que trabalhava na recepção lá Era meio louquinha na cabeça Simplesmente ela deu perdido na empresa Ela sumiu Aí o cara disse Não, eu tô precisando A empresa tinha um bom volume Então tinha a pessoa que atende o telefone E tinha a segunda recepcionista Que era eu Então eu ficava ali Recepcionando as pessoas E lá eu conheci Comecei a conhecer Conhecedores Comecei a conhecer os produtos Que eu trabalho hoje Que é o banner Que é a fachada Que é a plotagem Que é a parte da comunicação visual Que antes era uma agência, né? Enfim, ela só contratava E aqui no birô de impressão Eu fui conhecer a fundo Como eram os equipamentos E quais eram os fornecedores Tá, nesse período Tu entraste lá E tu começaste a ter Tu começaste a frequentar Mais espaço Dentro da própria Além da tua função Enquanto recepcionista Começaste a fazer outras coisas Exatamente A gente sabe que uma recepcionista Ela não faz só uma coisa, né? Então ela vai Ela vai pro arquivo Organiza documentos Ela faz a cotação de material Quando o gerente de produção pede Ele atende um cliente Quando não tem ninguém pra atender Então, quer ou não Uma recepcionista Ela desenvolve várias atividades Quando ela quer Então, quer ou não Eu curtia estar ali Eu gostava muito de estar ali Então, tipo Eu criei muitos amigos ali Então, tipo Eu fuçava tudo Eu ia lá pra produção Verificava como é que produzia Como é que fazia o banner Como é que fazia o acabamento Eu ia lá na impressão Verificava como era a impressão Eu gostava de fuçar A parte de estrutura O operacional Isso já Quando eu já fui ir em atendimento Eu ia pra operacional Mas lá dentro Eu fuçava todas as áreas Aí eu lembro que eu cheguei A atender um cliente De campanha política Logo quando a gente Cheguei lá No atendimento interno Eu disse Não, eu vou conseguir adesivar Porque a adesivação É fácil de fazer Pensa na adesivação O adesivo era retangular Ele ficou meio oval Na ponta Assim E os meninos Só lá atrás Olhando Rindo da minha cara Eu disse Eu não vou mais meter nisso Porque Isso é difícil Não é Isso, né Eu acho que foi Bem engraçado Depois eles contando Acho que eles estavam Rindo da minha cara Mas aí depois eu ranquei E eu pedi pra eles Colocar em bonitinho Tá Isso Dando um pouco de Informação A respeito desse tipo De comportamento O que a Cheida fez Aqui nesse período De fuçar Nada mais é do que Ser curioso Não ficar limitado Somente a tua atuação Enquanto funcionário Que tem uma Mais possibilidade específica De buscar conhecimento Dentro da própria empresa Te ajuda a descobrir Novos potenciais Que até mesmo Você pode não conhecer E foi isso que a Cheida fez Lá na imagem Comunicação Qual foi o gatilho Que te impulsionou Pra É hora de sair E tentar empreender Nesse meio tempo Tinha Enfim Tinha gerente boa E tinha gerente má E da gerente boa Ela contava as histórias dela Enfim Ela não veio Ela não é daqui Ela veio de fora E ela contou a história dela Que ela tinha uma empresa Com 23 anos Que vendia super bem Os serviços dela Que ela era na clínica de estética E aconteceu vários fatores Ela montou uma outra empresa Que também estava muito bem Ela casou Teve que se desfazer Vim pra Belém E enfim Aconteceram outras situações Então Tipo a história dela Foi pra mim Na época que eu tinha 26 anos Foi fantástico Porque com 23 anos Ela conseguia montar a empresa dela Aí Poxa Por que Não faço isso também Bom Aí Como eu não tinha Foi muito inesperado A minha saída Enfim Foi meio de supetão Eu comecei a atender em casa Atendia em casa mesmo Mas morria de vergonha De atender em casa Porque enfim Era cachorro latindo Era panela de pressão Fazendo barulho Eu tinha uma mesinha Meu computador Eu ficava lá na frente Quando um cliente precisava Eu ia A gente pode fazer uma visita Não Eu posso visitar a empresa Não te preocupa Que eu vou aí com você Fica mais prático Aí eu ia sempre visitar E Enfim Quando a gente recebia as ligações O cachorro latia Eu pegava Desligava o telefone Sentava o cachorro Cala a boca E aí Desculpa querido É que caiu a ligação Mas enfim A gente parou Mas aí a gente disse Ah tá tudo bem Continuava Porque enfim Tinha vergonha E se algum cliente Quisesse visitar a empresa E eu que Visitar a sala da minha casa Porque era na sala Da sala de casa Que ficava A minha mesinha Que eu fazia as minhas coisas Então tinha muita vergonha Então quer ou não Eu passei Eu não sei mensurar Quanto tempo eu passei em casa Mas eu sei mensurar O tempo que eu passei Em outro lugar Que eu fui Em busca dessa sala ideal Pra atender as pessoas E ter uma estrutura bacana Acabou que não rolou Eu queria muito aquilo Na verdade era uma Uma coisa mais satisfação pessoal Do que Uma satisfação pessoal E mais um bicho Que eu tinha criado Um mito que eu tinha criado Porque enfim Se a gente for olhar Hoje atender Esse mercado Atender Fazer trabalho Trabalhar em home office E hoje não Naquela época não Pra mim era um mito Eu tinha que ter um lugar Bacana Pro cliente atender Pra sentar Na verdade nós precisamos Em alguns casos Mas eu queria muito aquilo ali E juntei grana E fui Pá Vamos pegar um top das galáxias Vamos pra Doca Vamos pro Doca Uma sala bacana Um nome bonito Do prédio Prédio É vilagem empresarial Olha só a imponência do negócio Foi na época Que eu mais precisei de grana Que eu Nesse meio tempo Consegui vários clientes Vários clientes Acreditaram Acreditaram no serviço Que a história Do serviço de manutenção Surgiu De um atendimento De comunicação visual Que uma demanda Que aparecia Eu disse Olha Eu tenho Cheio Eu tô com um problema Com esse meu fornecedor Aqui Tu não quer fazer esse serviço Não Tu atende a gente Super bem aqui Tu não quer pegar Contrata umas pessoas E faz Eu disse Fora Nesse meio tempo Foi um período Que nós conseguimos Ter um volume de valor A receber Muito grande No início Eu não tinha registrado Eu trabalhava Com pessoa física E aí a gente foi Na transição De pra pessoa jurídica Que foi o tempo Que a gente mais passou Sem receber Que foram aqueles 18 meses Que eu te falei Que a gente ficou Sem receber nada E a gente tava com várias pessoas Trabalhando pra gente Nos empreendimentos Enfim A gente trabalhava Com comunicação visual Pra pagar O serviço De manutenção Conservação e manutenção E aí foi Onde a gente conseguiu Parar e capitalizar Pra montar a estrutura Que a gente tem hoje Que é de equipamentos Máquinas de impressão De 3,20 O espaço pra uma oficina Mais salas Pra gente fazer o atendimento Então O serviço de code De manutenção e limpeza Serviu Pra gente Dar continuidade No outro projeto nosso Isso é bacana Cheira que tu mostra Que Às vezes atender o ego Passar de fazer o ego Afeta teu próprio negócio E assim surge Uma oportunidade No caso Que tu falaste Dessa manutenção predial Que não era nem algo Que tu buscava Mas que surgiu E teu abraçou Até hoje Já tem Ainda faz isso Bacana Isso aí Mostra que a Vita Continua focada Na comunicação visual Mas tem um braço Dela que atende A manutenção predial Exatamente Conta pra gente Como é que é Hoje a Vita Quais são os planos Para o futuro da Vita O plano da Vita É ser referência No mercado Né Aqui Mercado de onde? Norte No Brasil Na verdade Assim A gente quer primeiro A gente vai por partes Primeiro a gente Tenta a fatia Belém Fatia Pará E assim A gente vai pro norte Na verdade O sonho principal É se tornar referência Em comunicação visual A comunicação visual Hoje Você tem vários Virões de impressão Que fazem Que prestam serviços bons E também tem outras pessoas Que não Então a gente fala Que o mercado Ele tá aí pra todos Tem gente bom E tem gente ruim A gente quer tá ali Naquela faixa Do bom E quer tá ali Naquela faixa Acima do bom A gente quer ser referência Referência em atendimento Em qualidade Em prestação de serviço A gente quer atender bem Cliente Então isso é É muito A nossa cara Né É isso que a gente busca Bem pessoal A Shida acabou de mostrar aqui Que uma equipe Enxuta hoje Com a crise Enxugou de De 10 De 12 Pra 8 pessoas E hoje Essas 8 pessoas Hoje conseguem atender Empresas como Gafisa Gasbrás Alubar Enfim Clientes que tem Um patamar Um pouco mais avançado Mas mesmo assim A equipe comprou A briga junto com ela E consegue entregar O resultado Que atende Preço justo Qualidade E um bom atendimento Bom gente É Sucesso Que Eu espero que essa Pequena história Possa Incentivar Ou Motivar Alguém De alguma forma Como eu escutei Há um tempo atrás De uma pessoa Que Enfim Com 23 anos Já conseguiu Ter a sua própria Empresa Eu espero que essa Mensagem possa Motivar também Alguém De alguma forma Tocar Se a gente conseguir Uma pessoa Motivar A empreender A mensagem Está cumprida Obrigado a todos Foi mais um Vindibir E até a próxima pessoal Valeu Obrigada